Pô! Olá, 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 geminianos e geminianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, corte integrativo e oraculista. Sou o fundador e proprietário aqui do canal Espaço Gratidão e eu trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de gêmeos. Lembrando vocês que como são coletivas e intuitivas, todas essas leituras não vão retornar com todos, nem tudo vai retornar com a energia, é muito importante que você pegue para você somente o que é seu e assiste também o seu signo ascendente e o seu signo lunar aqui no Espaço Gratidão, ok? Queridas almas e finistas de luz, são leituras destinadas a quem possui só o Lua ascendente, Vênus, Mário, Mercúrio, Júpiter no signo de gêmeos. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de gêmeos ou se você está aqui para saber de um geminiano ou de uma geminiana, posso sim estar falando com vocês, ok? Queridas almas e infinitas de luz, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês, ela é importantíssima e fundamental para que o canal continue crescendo, se desenvolvendo, continue sendo reconhecido e recomendado pelo YouTube e assim mais e mais pessoas têm acesso a essas mensagens de força para a esperança, luz, amor, pastura e prosperidade, ok? Queridas almas, para você que tem o desvejo aí de uma consulta particular comigo, o meu contato está na descrição do vídeo, é só me chamar, né? E a gente faz o agendamento da sua consulta e, claro, convido vocês também a me seguirem lá no Instagram, afinal, lá eu coloco alguns outros conteúdos bem interessantes, faço algumas reflexões, né? Tudo para que a gente consiga prosperar, crescer e acionar cada vez mais, ok? Queridas almas de luz... Nossa, Sofia! Queridas almas infinitas de luz... Ai, Felipe, às vezes eu falo tão rápido que eu nem consigo falar, né? Queridas almas infinitas de luz, vamos lá começar a ler de vocês. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença, eu sou Deus, Deus, a... Universo, quais são as energias possíveis a acontecimentos, orientações e direcionamentos para o coletivo do signo de gêmeo? O que geminianos e geminianas precisam saber, fazer e o que estes podem esperar também? Cinco de ouro e cinco de espadas. Queridas almas, vamos lá! Né? Muitos de vocês aí, né? De repente, vivendo um processo de escassez por causa de uma escolha errada, né? Muitos de vocês aí vibrando, inclusive, até na escassez, na carência, na falta, né? Por causa de algumas frustrações, por causa de alguns arrependimentos, por causa de algumas coisas que não deram certo aí. Mas o universo fala que eles estão trabalhando, estão prontos para entregar para vocês o moedão de ouro, o ar de ouro, onde você retorna ao fluxo de abundância, né? Eu vejo aqui muito arrependimento, muita frustração, algum passo que foi dado errado aí, né, por geminianos e geminianas, tá? Mas o universo trabalhando aí para colocar vocês de volta no fluxo de abundância, ok? Salve o universo, salve a luz... Opa! Cavaleiro de copas e dois de espadas, né? Uma oportunidade que chegou, ou que vai chegar até você, geminiano e geminiana, que vai te colocar numa situação onde você precisa tomar uma decisão, né? Que te deixe numa situação, numa posição de impasse, é como se você ficasse em cima do mundo, não soubesse o que fazer, tá? Para quem chegou a essa oportunidade, a gente precisa tomar uma decisão. Para quem ainda não chegou, e aqui nós podemos estar falando não só de oportunidade, tá? Nós podemos estar falando também de uma pessoa que chega na vida de geminianos, né? Alguém que chega na vida de geminianos e deixa geminianos aí, de repente, numa situação onde não sabe o que fazer. Precisa tomar uma decisão, precisa tomar uma ação, precisa fazer algo, mas não sabe o que fazer diante de uma oportunidade, uma oferta, ou de alguém que chega na vida de geminianos. Então, presta atenção, porque vai precisar tomar uma decisão. E aqui o universo fala de, de repente, você dar um salto de fé e você se jogar nessa nova energia. Mas antes, estude, presta atenção, analisa a coisa com carinho, mas sem procrastinação, analisa e executa, entendeu? Vamos lá, salve o universo, salve a noite, salve o amor, salve o grande beneficiador, divino presenso do som. Essa oportunidade, essa oferta, essa proposta, essa pessoa é uma realização. É um desejo sendo atendido. O nome de Clópea é o salve de você sorrindo, de orelha a orelha, com essa conquista, com isso que você vive, com o seu sonho realizado. Porém, há a necessidade de geminianos se abrir para essa energia, se abrir para a prosperidade, para o amor, se abrir para isso que chega na sua vida. Seja essa uma proposta, seja essa uma oferta, seja essa uma pessoa. E o universo fala que ele está colocando isso na sua vida justamente para você aprender a fazer escolha. Aqui, essa energia toda vem para você aprender a fazer escolha e acima de tudo. Acima de tudo, é um sonho realizado? É um desejo que é atendido? Sim! Só que você precisa escolher viver isso. Porque aqui eu vejo geminianos e geminianas indecisos, sem saber o que fazer, meio que impactados. É como se gêmeos ficassem impactados, ficassem travados, ficassem meio que em choque diante disso que chega. E eu sinto até aqui muitos geminianos e geminianas falam assim eu não estou acreditando que esses sonhos estão se realizando. Eu não estou acreditando. E a partir disso que acontece, chega de você não acreditar, você fala assim, mas e agora o que eu faço? E aí o universo fala, aceita, recebe, se abre. Para a grande maioria aqui é uma questão de amor, é uma questão afetiva amorosa. Para outros é algo profissional, algo financeiro, onde você se realiza, onde você tem o seu desejo atendido, um sonho profissional, um sonho afetivo amoroso se realizando. Aí você adequa aí a sua realidade ao seu momento atual, ao seu momento presente. Salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador. Tem um novo início aí, né? Tem um novo início. Tem um novo início, uma nova ideia, uma nova consciência, uma nova verdade, tá? É um novo. O Aide Fada fala de algo que chega através do plano mental para vocês, né? Então a gente pode estar falando assim de uma ideia realmente que surge na vida de gêmeos. Podemos estar falando de alguém se comunicando e falando alguma coisa para gêmeos, já que a gente tem o Cabelo de Copas, né? Alguma novidade, algo que estava só no plano mental e agora está prédio a se tornar material. Essa novidade, ela chega de maneira repentina, rápida, tá? Vem com uma grande surpresa, tá? E pode também significar para muitos aí viagem, viagem, mudança, né? Transformação, tá? Porque o oito de falso, ele também está nessa transformação. Esse novo início, ele proporciona a você uma transformação. Essa nova ideia transforma a sua vida, né? E de maneira rápida. Vem aí algo e, assim, você pode ver que em todos os ases, o único as que tem uma coroa aqui é o Aide Fada. E é realmente como se o seu plano estivesse dando certo, você coroando o seu plano e as coisas se transformando velozmente, né? Realmente aqui transformando aqui, né? A situação material ou alguma situação que está em desequilíbrio na qual gêmeos precisa ficar se equilibrando, fazendo malabares, né? Andando numa corda bamba para não cair, para se manter de pé, tá? E aí o site de espadas fala para você prestar atenção em cautela excessiva. Eu vejo muitos geminianos excessivamente cautelosos, muito, muito, muito... É como se vocês estivessem o tempo todo com a guarda levantada, resistentes à mudança, resistentes à transformação. E o universo fala assim, solta, recebe, recebe, porque é um desejo seu que está sendo atendido, não recuse. É um sonho seu que está sendo realizado. Não desista. É sobre isso. Vamos lá. Salve o tarot de Crowley. Salve o tarot de Tote. Salve o grande Espírito Criador. Salve, né? As leis divinas e espirituais. Salve o universo. Salve o universo. Salve. Salve o tarot de Tote. Salve o tarot de Crowley. Salve. Toda a egrégora de luz, de amor, de Deus e de prosperidade. Salve a presença eu sou de cada um dos conectados a essa energia, a essa leitura. Salve o universo. Salve a luz. Salve o amor. Salve o grande Espírito Criador. Divina a presença eu sou. Deus e deusa. Vamos lá. Energia para gêmeos. Nove de espada e oito de ouro. Tá? Principalmente para quem é questão profissional, financeira ou de estudo. Tá? É hora de parar de ter esse pensamento negativo, né? Eu sinto gêmeos muito negativo. Muito descrente. Muito desacreditado de que as coisas possam acontecer. E o nove de espada que fala assim, ó, está na hora de você sair da sociedade, né? Para você construir aquilo que você quer. Está na hora de você parar de pensar negativo, parar de ficar pensando pior, né? Para você construir aquilo que você quer. E também para muitos, como a gente está falando aqui de novos inícios, de oportunidades, de pessoas chegando, de algo que chega aí na vida de gêmeos, né? Para transbordar, né? Para trazer plenitude para o coração, para o emocional de gêmeos. E gêmeos, de repente, né? Pensando pior sobre isso que começa a ser construído. Pensando pior sobre isso que começa a ser desenvolvido. E o universo fala assim, haja movimento que a gente vai fazer a nossa parte e a gente te leva ao triunfo o mais rápido possível, né? Salve o universo, avelui, salve o amor, né? Oito de copas, está na hora, né? Aqui, oito de copas, o diabo, tá? Está na hora de você dar as costas aí a essas emoções vazias que estão nutridas pelo seu ego. A essas emoções vazias que são uma ilusão. Está na hora de você buscar um novo sol. Está na hora de realmente você utilizar aquilo que você tem e construir uma nova vida, construir uma nova realidade, tá? Aqui, o universo está falando da necessidade de você realmente parar de ficar valorizando aquilo que não tem valor. Porque quando a gente valoriza aquilo que não tem valor, a gente está no ego. A gente está na ilusão, né? Está na hora de você dar as costas ao medo de que as coisas faltem e ser mais honesto, honesta consigo mesmo, né? É ser mais honesto, honesta com o teu propósito, né? Com o verdadeiro sentido da sua vida. Salve o universo, salve a luz, opa, rei de espadas e rei de pau. É exatamente isso. É hora de planejar, o universo fala da necessidade de planejar, focar no seu objetivo, que aí quanto mais foco você traz, mais rápido você chega. Para muitos aqui, né? Temos também a energia de você deixar essa rigidez, abaixar essa guarda, acreditar no teu brilho, na tua imponência, né? Focar naquilo que você deseja e parar de olhar na direção errada, porque tem geminiano demais aqui olhando na direção errada e está na hora de gêmeos se orientar, né? Está na hora de gêmeos se conectar com o teu momento presente, porque as coisas só estão estagnadas, as coisas só estão paradas na sua vida, gêmeos, porque você não está olhando na direção correta, porque existe algo muito incrível, bem debaixo do seu nariz, essa oportunidade que está chegando chega para trazer movimento, tá? E se você não se conectar com a sua presença, se você não se conectar com o seu momento presente, pode ser que você perca essa oportunidade e as coisas não fluam, né? Ou que esse desejo não seja atendido, esse sonho não se realize e não porque você não merece, mas porque você está desconectado, porque você está muito horrível, porque você está muito fechado, fechada, porque você, geminiano, geminiana, está excessivamente cauteloso, cautelosa e a hora de se abrir para tudo isso, tá? Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande financiador, energia. E aí, é exatamente sobre isso, né? E a partir do momento que você segue as orientações, a chave vira. A roda da fortuna, ela chega na sua vida e a sua vida dá um giro de 180 graus, né? Você sai dessa estacete, você sai dessa frustração, você sai dessa dor, você sai desse arrependimento, desse ego, dessa ilusão, transforma e vem uma roda da fortuna aí através de um trabalho, através de uma parceria, tá? Através aí de um trabalho em equipe, as coisas mudando, se transformando drasticamente e repentinamente na vida de vocês. Basta aqui, pelo que eu estou entendendo que o universo está querendo dizer, vocês muito no plano mental, muito nesse emocional negativo e a partir do momento que vocês ressignificam isso, que vocês transformam esse sentimento, essa vibração, as coisas simplesmente acontecem na vida de vocês e aí vocês expandem, vocês alcançam o sucesso, estabilidade e vocês realmente fazem uma parceria de muito sucesso com alguém, ou com alguém ou com várias pessoas, tá? Só que aqui, a humanidade aqui realmente de tomar uma decisão, uma decisão de mudança. Algo precisa ser transformado, mudado aí na vida de gêmeos para que a chave vira e tem coisa linda, maravilhosa chegando aí na vida de gêmeos, ok? Salve cigana, Pablo, salve, salve todo o povo cigano, salve Santa Saracalha, salve Conin, salve o grande Espírito Criador, salve todo o egrégora cigana, salve todo o povo do Oriente, o povo da alegria, o povo da prosperidade, salve ciganos e ciganas, salve, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, energia do povo cigano para o coletivo do signo de gêmeos, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença eu sou, Deus, Deusa, vamos lá, energia do povo cigano, uma mensagem que chega para vocês aí trazendo a vitória, tá? Presta atenção aí, como eu falei para vocês, uma comunicação, o Cavaleiro de Copas aqui me fala de alguém vindo até vocês, fala de alguém aí convidando vocês para algo, oferecendo aula a vocês, pode ser profissional, pode ser financeiro, pode ser, inclusive, afetivo amoroso, o que importa aqui é que tem algo que você vem batalhando, tem algo que você vem buscando, né? E aí, agora, através de uma carta, através de uma correspondência, através de um e-mail, através de uma comunicação, de uma ligação, de uma mensagem, tá? Você alcançando uma grande vitória aqui, a necessidade aqui de você realmente se desarmar, tá? Eu vejo uma necessidade muito grande de você se desarmar, porque vem aqui o reconhecimento, o seu esforço não está sendo em vão, aqui nós temos uma dupla de nove, né? Pode procurar o Anjo 99 lá no Google, que ele tem uma mensagem para você, e se liga, porque vem coisas incríveis e maravilhosas aí para você, geminiano, geminiana, salve a luz, salve o amor, salve o grande creciador, né? e nós estamos falando de uma pessoa realmente, uma pessoa que traz aí prosperidade, uma pessoa que aí, que de repente vem com boas intenções, na intenção de prosperar, na intenção de trazer serenidade, de trazer paz, tá? Novos inícios aqui, expansão, comunicação, temos algo aí que inicia na vida de gêmeos, trazendo um transbordar de alegria, de felicidade, né? De amor muito grande, e essa é a chave para você ter o sucesso, essa pessoa que chega aqui como uma chave para que você abra a porta, para que você renasça, né? Para que novas coisas se façam presente na vida de vocês, É hora de prestar atenção nessa aliança, tá? Alguns de vocês aí que estão em compromisso com alguém, né? E não estão satisfeitos, isso é para quem não está satisfeito com uma determinada parceria, uma determinada união, uma determinada relação, presta atenção, seja esperto, seja astuto, e defenda aquilo que você acredita, não desista dos seus sonhos, vem mudança aí, né? Aqui, né? Inclusive até, principalmente porque na leitura nós falamos muito sobre gêmeos muito preocupados, gêmeos muito negativos, muito escassos, então presta atenção para você não perder a aliança, presta atenção para você não perder as oportunidades, vem mudança, não desista daquilo que você deseja, porque essa aliança é muito próspera, é muito abundante, né? E vem através de maneira inusitada, tem uma boa nova chegando na vida de gêmeos, salve o universo, salve a luz, salve o amor, vamos lá, a sorte está do lado de vocês, é exatamente isso, aquilo que estava parado, aquilo que estava escasso, aquilo que estava estagnado, né? Começa a se movimentar, o ser de ouro fala de alguém estendendo a mão para ajudar você, ou para quem é questão afetiva amorosa, alguém que chega na vida de vocês oferecendo reciprocidade, oferecendo abundância, né? A sorte está do lado de vocês e vem superação de obstáculos aqui, superação de dificuldade, tá? Vocês estão tornando aí alguma situação. Para muitos aqui, para quem tem questão de justiça parada aí, para quem está esperando o resultado da justiça, temos aqui uma boa nova, tá? A sorte está do lado de vocês, há uma possibilidade muito grande de um processo na justiça sendo estravado e vocês alcançarem sucesso e vocês ganharem, tá? Muita alegria, muita abundância, muito sucesso e se prepare, porque aqui tem mais um oito de pau, tem surpresas chegando na vida de gêmeos aí, transformando bastante coisa, tá? Cuidado para não se trair com seus pensamentos negativos, cuidado para não se sabotar, cuidado para a sua auto-crítica, para a sua auto-cobrança, o atamento para a crítica aos outros, a cobrança aos outros, né? Não fazer com que você sabote a oportunidade que vem chegando na sua direção. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador, energia das ervas para o coletivo do signo de gêmeos, energia das ervas para o coletivo do signo de gêmeos, salve, salve e salve. Erva de poder, salve o talento da pinta energética, qual que é a erva, qual a mensagem e qual a cor mais favorável para a gêmea nesse próximo dia? Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador. Vamos lá? Energia das ervas para o coletivo de gêmeos. Cáscara sagrada, deixe fluir a pureza que vem do coração. Elimine lembranças do passado e siga em frente. Caráter e fita energético puro. Chacra em que atua quinto chakra, procure usar bastante o azul claro, né? E procure trabalhar a sua comunicação, porque o quinto chakra é o chakra da comunicação, né? É o chakra da manifestação, então presta atenção porque você está com a faca e com o queijo na mão. Aí, se você vai utilizar ou não, já é responsabilidade sua, mas as coisas estão incríveis e maravilhosas para você. Tenha um sono de ser realizado através de uma nova ideia, através de um novo começo. Beijo no coração, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. Vejo vocês hoje à noite na live, ou na semana que vem, na nossa próxima leitura. E se tem aqui alguém que não é de signo de gêmeo, que está aqui porque a gêmea tem um aspecto forte no seu mapa, e você é do signo de superpeão, feliz aniversário, parabéns para você, muita luz, muito amor, muita coisa boa, gratidão, namatê, arro, até a próxima. Tchau, tchau.